Final de tarde aqui em Santa Leopoldina. Você já me conhece. Você está no canal Pitaias do Del, sua vida com mais cor e sabor. Para aqueles que estão chegando novos, meu nome é Delcino Gomes e aqui é Colina Verde, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Vai passar a vinheta aí. Você colabora com a gente, deixa aquele joinha, se inscreve e você vai ter sempre informações de qualidade aqui. E sempre muita experiência, porque quem já está aí há mais tempo sabe que eu faço muitas experiências com a Pitaias. E a gente vai conversar um pouquinho sobre algo aqui importante. Então depois da vinheta já vem o vídeo aí. Deixe seu joinha. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças de algumas Pitaias vermelhas que eu tenho aqui. Essa daqui é uma que o pessoal conhece aí como Pitaias vermelha retorcida. Só que é diferente da outra retorcida que tem ali. Então eu tenho essa retorcida 2 aqui. Olha o cladode dela. Muito retorcido. Bem retorcido mesmo. Só que ela cresce muito bem e solta muito broto. Então essa daqui é vermelho retorcida 2 que eu tenho aqui. Tem algumas mudas delas espalhadas por aí. Aqui eu tenho essa outra aqui. A vermelha retorcida 1. Ela não é tão retorcida assim. Ela tem um pouco de retorcimento só no cladode. Isso aqui é um pouco retorcido. Mas não muito retorcido igual a essa outra aqui de trás. Que já é retorcido desde baixo. Aqui também brota muito bem. Essa daqui é vermelho retorcida 2. Ela tem melhor sanidade do que vermelho retorcido 1. Mas são todas duas muito boas. Muito boas de brotação. E qual é a diferença que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu achar aqui. Está aqui. Está mais à frente aqui. Esta daqui é a pitaia pink. Pitaia pink. Olha só como ela é. A pitaia pink. Ela tem cera nucleodódio. Em cera nucleodódio. A pitaia pink. Vou mostrar outra aqui para vocês. Já esta daqui. Esta aqui é a minha pink. É a pink do Dell. Viram a diferença? No cladódio dela? Mas tem mais. Deixa eu mostrar aqui. Esta aqui é a rubi do Dell. Parecida, né? Mas ela é diferente. Vocês viram lá a ponteira dela lá. Da outra. Da outra pink. E com cera. Esta minha pink daqui. Não tem cera com a ponteira vermelha. Vou mostrar uma outra aqui para vocês. Olha. Esta daqui. É a minha vermelha mexicana. Que deu para lá. Está misturado aqui com a minha oriça do cerrado. Este aqui é o cladódio da vermelha mexicana. Então tem muitas pitaias vermelhas aí. Algumas são auto-férteis. Outras não. Mas o sabor delas compensa mesmo. Aqui não é auto-fértil. Você conhece esta daqui? Mister U. Eu tenho a Mister U aqui também. Mister Vu. Mister U. Está ela aqui formando o copa. Então são diversas variedades de pitaias que eu já tenho aqui. São 172 variedades de pitaias. Só aumentando. Comecei com pouquinhas. Fui aumentando. 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 Aí tem Godzilla. Aí tem Neon. Aí tem Guatemalense. Tem Mister U que eu já falei. Tem Mister M também. Mister M é um mistério. Só vou mostrar depois. Tem a Maxupa. Maxupa. Vermelho Mexicano já falei com vocês. A Pink já falei com vocês. E olha aqui no meu tutor de amora. Como ele se comporta. Aí quando ele começa a brotar embaixo assim. A gente faz igual a pitaias. Arranca os brotos também dela de baixa. E deixa ela só com um pouco de brotação em cima. Poder dar um pequeno sombreamento aqui no pitaial. Os meus tutores de amora. Serve como tutor vivo aqui. Isso aí meu pessoal. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui no final da tarde em Santa Leopoldina. E a gente olhando a pitai. Namorando a pitai. É o olhar do dono que engorda o gado. É o olhar do dono que faz a pitai crescer bem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.